Todo o personagem que já foi o Batman nos quadrinhos. 1. Bruce Wayne Obviamente, antes de falar das versões secundárias, que não são as principais, né, a gente tem que falar sobre o verdadeiro Batman, sobre o verdadeiro Cavaleiro de Gotham, que é justamente o bilionário Bruce Wayne, de dia um empresário de sucesso, e de noite, um cara maluco que se veste de morcego pra bater em inimigo. O Bruce já criou sua história como Batman há muito tempo, tendo combatido vilões como Charada, o Coringa, o Pinguim, e até mesmo era venenosa por muitos anos, né? Toda vez o Sr. Wayne tem que enfrentar novos desafios e acaba se ferrando um pouco antes de conseguir resolver todos os seus problemas. Só que, ainda que tenha um nível de preparo absurdo, alguns desafios são grandes demais para o morcegão, como foi o caso do Retorno do Coringa, na saga conhecida como Endgame. Nessa história, o palhaço do crime consegue infectar quase toda a cidade de Gotham com seus gases malucos, tendo um duelo mortal com o morcegão lá pro final. E a maior prova de que, mesmo sendo um lobo solitário, o Batman tem preocupação extrema com sua Bat-Família, como deu pra notar, né, na trama de Morte na Família, onde o Coringa entendeu que mexer com os membros da Bat-Família é mais útil do que tentar cair no soco direto com o morcegão. Aliás, foi no fim dessa saga que o Joker acabou morto e só voltou lá pra saga Endgame, onde morreu mais uma vez. 2. Comissário Gordon Como eu disse, a saga Endgame foi algo bem grande no universo do Batman e teve consequências gigantes. E foi em um dos desaparecimentos do Bruce, logo depois dessa saga, que meio que uma nova força-tarefa de morcegão surgiu de dentro do centro da polícia de Gotham, pelas mãos aí do Jim Gordon, o comissário de polícia e pai da Batgirl. O que acontece é que, com o Batman desaparecido, a cidade ia ficar um caos mais uma vez, como sempre, né? Para impedir isso, houve a iniciativa Powers International, para substituir o Cavaleiro das Trevas e acabar com os bandidos. Mas, como que isso foi feito? Bom, a ideia deles foi colocar o Jim Gordon, o famoso comissário de polícia, para pilotar um robô Batman chamado de Rook. Esse traje era uma versão meio Rook Buster ali do Homem-Morcego, sabe? E colocar o Gordon foi a melhor opção, já que o policial já tinha muito tempo em campo e conhecia mais desse trajado aí do que qualquer outro. Essa iniciativa dele foi bem apoiada pela polícia e até pela filha do Alfred, a espiã Julia Pennyworth. Infelizmente, foi um Batman robótico que não durou muito tempo, mas deu uma bela chance para o comissário Gordon provar o seu valor e mostrar que seria um ótimo substituto para o morcegão, mesmo que seja com uma super armadura. 3. Capuz Vermelho Muitos anos atrás, no início das histórias do Batman, o Robin Jason Todd acabou morrendo pelas cruéis mãos do Coringa e voltou muitos anos depois, mas agora como capuz vermelho. E mesmo sendo aí mais para um herói, o capuz usava métodos bem mais pesados de combate ao crime, algo que não combina muito com o Homem-Morcego. E logo depois de uma saga conhecida como a Crise Final, o Bruce Wayne estava teoricamente o Mortinho da Silva, deixando o manto de Batman completamente aberto para algum substituto. Foi aí que o Jason Todd viu sua chance e virou o mais novo morcegão da cidade de Gotham. Só que, infelizmente, ou não, ele não perdeu seus velhos hábitos. Na verdade, não era só ele que queria esse manto, já que essa briga pelo nome do Batman girou a saga A Batalha pelo Capuz, onde o Jason colocou uma roupa toda blindada e andava por aí como morcegão, mas fortemente armado e pronto para não dar uma segunda chance aos bandidos. E isso poderia ser bom, mas tinha um problema. Realmente, é interessante ter um herói que pega mais pesado, né? Mas o problema é que todo o conceito do Batman vai contra isso. Então, ainda que o Capuz Vermelho, como um morcegão, seja até uma visão maneira, vai contra tudo que o Batman Bruce Wayne de verdade defende. 4. Damian Wayne Ao longo das histórias, o Bruce já se engraçou com várias mulheres por aí, né? Incluindo a Mulher Gato e a filha do Hazal Ghul, líder da Liga das Sombras, onde ele mesmo foi treinado. E nesse caso, com a Thalia o Ghul, as coisas foram para outro nível, com os dois tendo um filho juntos, o famoso menino Damian Wayne, que logo se tornou um Robin naquele evento da Batalha pelo Capuz. Foi nisso que ele se uniu ao novo Batman da época, né? Que era o Dick Grayson, o Asa Noturna. Eles até trabalhavam bem juntos, mas o Damian ficou um tanto mais sombrio depois que o Dick morreu na edição Batman 666. Então, surgiu todo o arco chamado de Damian, filho do Batman. É aí que começa a trama dele querendo ser o próprio morcegão. Em Um Futuro Distante, o menino prodígio assumiu o manto do pai e jurou manter Gotham City cada vez mais segura, fazendo o que fosse necessário. Ele também teve problemas em relação a usar força bruta demais e tirar a vida dos inimigos. O Damian tentou ficar de boa, mas a sua natureza selvagem falou mais alto. Para se manter como vigilante e justiceiro de Gotham City, o antigo Robin chegou a fazer um acordo para ter poderes sobrenaturais e virar imortal. E querendo ou não, isso acabou salvando ele de uma destruição que era basicamente inevitável. Mesmo não honrando o manto do pai por causa das mortes, é da hora ver o comprometimento dele com a cidade. 5. Asrael Depois de ter tido um encontro com o vilão Bane e ter ganhado uma sessão de quiropracria de péssima qualidade e gratuita e confortão, o Bruce Wayne precisou se afastar do manto do Batman, pois estava paralisado. Mas, já que o crime não descansa na cidade de Gotham, alguém precisou assumir o seu lugar. Para não precisar atrapalhar a vida do Asa Noturna, o Bruce preferiu chamar seu amigo Jean Paul Valen, mais conhecido como Asrael, para tomar conta da cidade aí nesse meio tempo. E ele chegou até a receber todo um treinamento mental conhecido como O Sistema, que era o que deixou ele pronto para lutar. Só que esse tal de sistema foi deixando ele mais perigoso, deixando ele vencer o Bane e até matar um outro vilão. O Asrael até bolou um uniforme novo para causar caos em Gotham. Só depois disso que o Bruce viu que precisava voltar e assumiu seu manto novamente. 6. Jace Fox A família de Lucius Fox, funcionário na área de tecnologia do Bruce Wayne, já está há algum tempo criando sua história em relação ao morcegão. Teve, por exemplo, o caso do Luke Fox, que virou o Nightwing e depois teve até mesmo sua própria identidade como herói. Mas ele não chegou nem perto de ser o Batman. Quem fez isso foi o filho mais velho do Lucius, que é o Jace Fox, que entrou durante a saga Future State. Mas só depois de alguns outros acontecimentos desse futuro alternativo, que ele realmente assumiu o manto do Batman e se tornou um novo justiceiro para a cidade de Gotham, fazendo bonito e honrando o manto. O garoto só se tornou o morcegão depois de uma trama chamada de Fear State, quando ele achou um esconderijo cheio de armas e equipamentos que permitiram que ele mesmo montasse seu traje e se equipasse para vencer criminosos e se juntar à nova Liga da Justiça, que era composta por novas versões dos clássicos heróis da equipe. No presente, o Jace está apenas iniciando sua jornada no combate ao crime, para que no futuro vire o famoso Cavaleiro das Trevas. Mas ainda assim, a trama chamada de O Próximo Batman já está sendo desenvolvida justamente para dar esse brilho maior aí para o Jace, que tem muito potencial para ser o morcegão do futuro. 7. Batman do Futuro E se tem um sucessor do Batman que merece muito ser lembrado por todos os fãs de quadrinhos? É o Terry McGinnis, mais conhecido como Batman do Futuro. Esse herói tão incrível que surgiu diretamente das animações, mas ficou tão popular e tão famoso que também ganhou sua versão impressa. O Terry vivia no futuro, em uma cidade que foi chamada de Neo Gotham, uma versão toda futurista aí de Gotham City. E foi justamente lá que ele acabou fazendo amizade com um senhorzinho de idade, bastante rico, conhecido como Bruce Wayne. Mas por que o Bruce quis conhecer esse tal de Terry? Bem, o Bruce treinou o garoto e equipou ele com um super traje tecnológico justamente para ele ser o mais novo Batman e proteger Gotham das ameaças do futuro. E foi isso que ele fez, combateu o mal, venceu tudo que é tipo de vilão e se provou digno de continuar com o manto do Cavaleiro das Trevas. É só uma grande pena que a DC tenha escolhido jogar fora todo esse conceito, né? E colocar o Jace Fox no lugar. Talvez pudessem até colocar os dois para trabalharem juntos. Isso sim seria uma coisa bem da hora de se ler nessa saga Future Stant. 8. Asa Noturna Como eu já mencionei antes, a saga da Batalha pelo Capuz acabou colocando o próprio Dick Grayson, o Asa Noturna, como o sucessor do Batman. E como que foi essa jornada do herói tão importante com esse novo uniforme, né? Esse novo manto aí tão importante para essa idade de Gotham? A ideia inicial do Dick nunca foi virar o Batman. Até porque o próprio Bruce ficava falando que ele não deveria fazer isso. Mas depois de todo o lance do Jason Todd pegar pesado demais com o Capuz no Morcego e até quase matar o Robin do Team Rake, o Asa Noturna precisou intervir e se tornar o Cavaleiro das Trevas. O Dick, então, ficou sendo o Batman por alguns anos. Até mesmo depois que o Bruce já tinha voltado depois de uns lances aí de viagem no tempo. E ele continuou combatendo o crime com o manto do morcegão, enquanto o verdadeiro Bruce montava direitinho a Batman Incorporated para cuidar melhor da cidade de Gotham. 9. Thomas Wayne Ao que tudo indica, o poder de combater o crime está no sangue da família do Batman. Isso porque, além do próprio Bruce e do Damian Wayne, o próprio Thomas Wayne, o pai do menino Bruce, já chegou a vestir o manto do morcego e fazer a justiça em Gotham, ainda que de uma forma mais pesadinha do que a de seu filho. A vez em que a gente conheceu esse Batman foi durante a saga do Flashpoint Paradox, onde o Barry Allen voltou no tempo para tentar salvar a vida da própria mãe, mas acabou causando um caos enorme em seu universo. Um exemplo de uma mudança causada por essa pequena ação do Flash foi que os pais do Bruce Wayne não morreram naquela noite no beco. Nessa versão, quem perdeu a vida foi apenas o pequeno filho do casal, deixando o Thomas Wayne vivo, fazendo com que o líder da família Wayne viesse a se tornar o Batman nesse universo. E a Martha Wayne acabou virando o Coringa, só que de uma outra versão também, né? Criando aí uma rivalidade entre o casal que ninguém nunca nem imaginou que ia acontecer. Depois que o Barry acabou revertendo suas ações e deixando sua mãe morrer, como deveria acontecer no universo normal, essa realidade meio que desapareceu. Porém, ele foi adicionado novamente nos quadrinhos, envolvendo todo um lance aí com a Terra 2 e ele aparecendo novamente, né? 10. Superman Se o Batman e o Homem de Aço tinham uma rivalidade sobre quem é o melhor herói e tudo mais, teve um caso em que essa discussão nem mesmo poderia existir, que foi justamente quando o Superman se tornou e vestiu o manto do morcegão. Mas calma, cara, porque tudo foi só um plano para enganar as suas namoradinhas da época. Nessa época, que foi lá para os anos 50 e 60, o Superman estava fazendo muito mais sucesso. Então, os criadores do Batman davam ali uma copiada nas histórias. O caso mais famoso foi quando a Lois estava tentando descobrir a identidade do Superman, ao mesmo tempo que a repórter Vic Vale queria provar que o Batman era o Bruce Wayne. Então, os dois trocaram de uniforme para que, quando as jornalistas descobrissem as identidades, se deparassem aí com essa surpresa de não ser quem esperava e notar que era tudo uma pegadinha. Mas essa ideia não parou por aí não, mano, já que o Superman vestiu mais algumas vezes o traje do morcegão para surpreender os bandidos com superpoderes do Batman. 11. Alfred Penworth Desde o início de sua trajetória, o Alfred é o fiel mordomo e escudeiro do Bruce. Ele sempre fica na mansão, cuidando de tudo por trás das câmeras e fazendo com que tudo funcione da maneira que deve funcionar. Bom, tem alguns casos do Alfred como Batman, mas acho que só um deles conta de verdade, né? Deixa eu explicar aí os dois. O primeiro é quando o mordomo meio que se imagina como um superdetetive em vários casos, sonhando até em ele mesmo sendo o Batman. Mas ainda nessa época, ele usou o uniforme do morcegão até para enganar a Vic Vale para esconder a identidade de seu patrão. O outro caso, que realmente conta mais, é bem mais recente. Um antigo herói chamado Gotham acabou virando vilão. Então o Bruce pediu a ajuda de seu mordomo para resolver o caso. O plano era que o Alfred chegasse antes para dar um sustinho aí na galera, né? Até que o Batman de verdade chegasse para cair no soco com os bandidos de verdade. Ficava bem claro que o Alfred gostava de ajudar, de se vestir de morcegão e até de assustar os bandidos. Mas a certeza é que dava um alívio quando o Bruce chegava para substituir ele, e aí sim salvar o dia de verdade. Doze, Tim Drake. Para completar aí a coleção de hobbies que viraram o Batman, temos o menino prodígio Tim Drake, que também já assumiu o manto de seu professor, e ganhou uma promoção em sua carreira como justiceiro na cidade de Gotham. E tudo isso aconteceu na mesma época, que é na crise final. Então depois da suposta morte do Bruce, com o Dick Grayson se recusando a assumir o manto de morcego, o Tim se viu obrigado a vestir o uniforme e se tornar o novo Batman, para tentar evitar que o Jason Todd preenchesse esse espaço e causasse aquele caos que ele veio causar depois. Só que o Jason, o capuz vermelho, não gostou nada disso, e caiu na treta com o Tim, quase matando o menino usando o batiranga. Aí sim o Dick Grayson interveio, virou o Batman, e deixou o Tim Drake se tornar o Robin Vermelho, que é meio que um Robin 2.0, né, com um pouco mais de liberdade. 13. Batman Russo E já que é pra mostrar todo mundo que já foi o Batman, e que não seja o Bruce ainda, né, talvez dá pra falar de algumas outras pessoas de universos alternativos, como o Batman, que surgiu lá no universo do Superman Red Sun, onde tudo acontece durante a época da União Soviética. Eu não vou detalhar muito essa história, mas esse Batman era meio que um agente infiltrado americano que odiava o Superman, por ter feito os comunistas e se tornaram uma superpotência aí do mundo. Então, usando o Lampo das Vermelhas, o Batman foi capaz de montar toda uma armadilha e quase matar o Superman, que foi salvo pela sua amante, a Mulher Maravilha. Depois, o próprio Superman entende que aquele sistema todo não funcionava e só estava causando mal para as pessoas. Isso tudo é muito bem mostrado quando ele descobre sobre os campos de concentração e tudo mais. Então, talvez, ele e o Batman pudessem ter lutado juntos contra o sistema no fim das contas, né? 14. Wayne Williams Se tem uma versão do Batman que ninguém nunca imaginaria, seria a uma criada pelo falecido mestre Stan Lee, que fez uma saga especial na DC Comics, reimaginando algumas coisas criadas pela editora ao longo dos anos, como, por exemplo, o Batman. Na versão de um dos quadrinistas mais famosos do mundo, o Batman se chama Wayne Williams, e era filho de um policial que acabou sendo assassinado. E o próprio Wayne teve sua vida meio que arruinada, depois de ter sido acusado de um crime que não cometeu. Foi depois disso que ele usou seu tempo na prisão para ficar maromba e virar amigo de um morcego. Depois de sair da cadeia, ele começou a lutar para ganhar uma grana, então contratou um cientista para montar ele e sua super traje, que lhe deu poderes de morcego, como um ruar, um sonar e tudo mais. Assim, ele se tornou o Batman, e achou o criminoso que tinha colocado ele na cadeia para início de conversa. 15. Menções Honrosas Agora tem mais alguns personagens aí que foram o Batman, e eu tenho que citar, mas que também são meio que não tão detalhados, então vou fazer um resuminho aqui sobre eles. Assim, vocês vão saber sobre esses Batmans que existem no mundo, sem precisar ficar enrolando demais, né? Então vamos lá. Primeiro, a gente tem o Elliot Ness, que também é de um universo alternativo, assim como o Thomas Wayne e o Batman Russo. O Elliot não agiu muito como um morcegão, e só usou a identidade para descobrir informações contra o mafioso Al Capone. O Bat, do seu nome, era mais referência à bastão que ele usava contra criminosos que lutavam. Zurenar pode parecer um nome inventado, mas esse cara realmente foi um Bat. Na verdade, esse é o nome de um planeta que também tinha um Batman. E esse Batman, a Alien, lutou ao lado do Bruce para resolver alguns problemas. Muitos anos depois, foi revelado que essa era uma identidade secreta do Batman que ele usava para despistar bandido. Em uma história chamada de O Ano 3000, um homem chamado Brainy descobre uma cápsula do tempo junto com seu filho. E assim, eles aprendem sobre o Batman e Robin, em quem se inspiram para virarem heróis de verdades na cidade. O mais doido é que a luta deles é contra alienígena, isso sem falar que o sobrenome do Brainy era Wayne, sendo ele um parente real aí do próprio Bruce. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Lembrando que aqui eu mostrei vários personagens que já foram um Batman, né? Não é um vídeo sobre versões alternativas do Bruce Wayne. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se apagar o like aqui embaixo e de se inscrever no canal. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês. Um forte abraço e até mais. Um forte abraço e até mais.